O livro reúne o trabalho de vários pesquisadores do consórcio Berta Lutz, dedicado a pesquisas de gênero. Eles acompanharam as eleições de 2010 com foco nas mulheres candidatas, no tratamento que elas receberam na mídia e no eleitorado. A obra mostra um aumento da participação feminina na política. Essas pesquisas confirmaram que não existe do lado do eleitor discriminação nem preconceito no voto às mulheres. Além de eleger a primeira presidente da república, o percentual de candidatas cresceu. As mulheres foram 23% do total de candidaturas a deputado estadual, 22% do total de candidatos a deputado federal, 13% para o Senado e 11% para governos estaduais. Aumento que para o pesquisador José Eustáquio Diniz ainda é tímido. Elas têm uma participação muito grande na sociedade como um todo, mas que isso não está se refletindo na política. Se o ritmo continuar do jeito que está nas últimas 5, 6, 7 eleições, o cálculo que a gente faz é que para a gente conseguir a paridade, que é a igualdade entre homens e mulheres na política, a gente vai demorar no mínimo 150 anos. Às vezes assusta, mas há principalmente um desestímulo para que a mulher possa se qualificar na participação política. Nada como nós próprias nos representarmos nesse espaço de poder, já que somos 52% da população. Obrigado. Obrigado.